Esse valor da viatura decresce lineamente, então é uma função, né? Uma função... Uma função... Em que eu posso colocar esse eixo aqui, por exemplo, como o valor dela e esse eixo aqui como o tempo em anos. Valor em reais e o tempo em anos. No tempo zero, qual é o valor dela? Deixa eu pegar uma outra cor. Qual o valor dela, da viatura? 50K. 50K. Perfeito? Sim ou não? Sim. Beleza. Então aqui, ó... Opa, perdão. Esse aqui é o ponto quando eu coloco zero da 50K. Só que ela decresce linearmente. Beleza? Ela chega no tempo 5 valendo o quanto? 10K. Certo? Então esse outro ponto aqui, ele é o quê? Quando eu coloco 5, dá 10K. Sim ou não? Então, e o que que essa questão malandra, o que que ela quer? Que foi uma questãozinha até boa, tá, pessoal? O que que ela quer? O valor quando o tempo é 3. Então ela quer a questão, a abcissa, que eu vou chamar aqui de Y, tá? Vou chamar de Y. Ela quer o Y de 3 ali. Quando eu coloco o 3, resulta Y. Ela quer o Y. Ela quer o valor dessa viatura para quando X é 3. O que que acontece? Presta atenção. Esses pontos não estão sob uma mesma reta? Sim. Então, se eu pego esse ponto e esse ponto, e faço delta Y sobre delta X, eu encontro o A, que é o coeficiente angular da reta. Como o outro ponto também está sob a mesma reta, se eu fizer delta Y, delta X, tem que dar o mesmo A. Porque está sob a mesma reta, tem que dar o mesmo coeficiente angular. Tá legal? Beleza? Essa é uma forma de resolver. A outra forma é condição de alinhamento entre pontos. Né? Quando que esses pontos estarão alinhados? Quando o determinante desses pontos for nulo. A área formada por esses pontos é zero. é uma outra forma analítica, né? Aí é um pouquinho mais avançado. Não quero ir a tanto não, tá? Quero morrer aqui. Tá? Quero morrer aqui. Beleza? Quero morrer aqui. Mas vamos lá. Então, o que acontece? Vamos calcular o coeficiente angular da reta. Como é que é o coeficiente angular da reta? Delta Y 50 K menos 10 K dividido por zero menos 5. Então, o A vai ser quanto? 40 K dividido por menos 5 Então, vai ser menos 8 K menos 8 K Tudo bem? Menos 8 mil menos 8 K Então, agora se eu faço daqui pra cá tem que dar o menos 8 K de novo porque é a mesma reta mesma angulação Sim ou não? Então, vamos fazer aqui ó coeficiente angular é menos 8 K Certo? 50 K menos Y zero menos 3 8 vezes 3 24 24 K é igual 50 K menos Y dividido por menos 3 menos 3 vem pra cá mais 3 perdão aqui era menos 8, né? menos 8 e aqui menos 3 aí menos com menos dá mais Então, aqui vai dar 8 vezes 3 24 Joga o Y pra cá tá? Negativo fica positivo Joga o 24 pra lá vai ficar negativo 26 K Achei Aí, 26 K é 26 mil sacou?